Temos agora nosso quase ex-gordão, Rogério Morgado, que aqui está... Tá voando. Tá voando. Que fase do Morgado, amigo. Sabe tudo. Tá numa fase impossível. Tudo mais um pouco. É o menino, né? Muito bem. A notícia que abalou o Brasil, Faustão vai aposentar o caneco, Faustão, é isso? Alô, galera! A partir de agora, às 7h37. Essa fera, bicho, vou ficar em casa fazendo stories, né? Que velho, se acidenta muito, então vão ser as novas videocassetadas da galera, hein? Muito bem, é isso aí. Não tinha mais texto, mas tudo bem. Vambora. Começou. Tá despojado. Várias imitações. Eu achei que você não tinha gostado, Emílio. Aí quando você falou isso aí, eu falei... Alguns momentos depois... Alô, galera! A partir de agora, eita! Ele guarda a trilha. É o Faustão da galera, é isso aí. Com a trilha, é outro clima diferente, galera. É isso aí mesmo. A pergunta que não quer calar. Olha aí. A partir de agora, às 7h37, bicho. Olha aí. Quem ficará no lugar do Faustão? Eu pergunto a Daniel Zuckerman. Essa fera, às 7h37, Zuckerman, eita! Ô, Faustão, você vê que a crise é tanta, Emílio, eu vi que você se perdeu um pouquinho no roteiro, mas eu vou tocar a bola. Não, não se perdi, não. Você que interrompeu aí, ô, Faustão. Olha, ele me tocou a bola aqui. Não, não, você que teve me interrompido. Eu tô seguindo. Você chama o Zuckerman. Eu tô seguindo aqui, ó, liturgicamente. Esse ano a gente vai seguir o roteiro. Outro assunto quente de hoje é a eleição do presidente da Câmara. Baleia. Tem o Arthur Lira, que é do Bolsonaro, e o Baleia Rossi, que é do Nhonho. Baleia é do Nhonho. Eu quero saber agora do nosso querido Bolsonaro Gordão, o brincalhão. Como é que está a torcida? Vai lá, garoto. Pode ver, pode ver. Pode ver. Os dois, Bolsonaro? Não, pera aí que eu não sei, eu não interromperi. Não, pera aí. Tá contigo hoje, hein? Essa questão aí do presidente da Câmara, eu tô apoiando, todo mundo sabe, o Arthur Lira. Porque é hora de renovação, tá ok? Trocar o Rodrigo Maia pelo Baleia, não muda nada, tá ok? Entendeu? Porque os dois são gordos pra caralho aí, mano. Muito bem, meus amores, temos uma presença ilustre nesse programa, está aqui ele, uma salva de palmas para Bruno Gachaga, e está aqui, só eu aplaudindo. É que o Bordão também está ouvindo o microfone dele. Cientista político, autor dos best-seller, tem dois livros muito bons. Muito bons. Já foi nosso companheiro aqui. Sim. Depois pulou do cavalo. Cara do Negan, do Alkinge. Esse aqui, ó, esse aqui eu li. Então, eu queria falar exatamente sobre isso, que a gente teve aquele documentário Dilema das Redes, né, que fala bem sobre isso. Agora, como é que a gente faria? Existiria, porque como você disse, eu posso processar a Big Tech, eu como pessoa física, porque ela fez... Porque a condenação é muito subjetiva, o discurso de ódio, todas essas coisas. Como a gente faria isso? E é possível ter uma concorrência pra chegar nesses oligarcas, como disse o Marinho do Facebook? Essa concorrência, ela é viável? Pergunta é longa. Vamos falar com ele, Guga? Vocês querem falar alguma coisa, Marinho? Belo queijo? Não, não sei. Posso inaugurar aqui a harmonização facial. Vai lá, Lucas Louco. Não, é que ele fez a harmonização facial, Guga. Olha o tamanho do queijo. Parece o Buzz Lightyear. Eu sou o Rubens e ele. Tá vendo aí? Zero Bank é um negócio bacana pra você entender um pouco mais... No imposto de renda agora... De Bitcoin. Quem tem Bitcoin tem que declarar. Fique ligado aí, porque vai ser um papo bom, vai ser no segundo bloco, vai ser depois. Todo mundo pede, né? Isso. Todo mundo pede. Como é que vocês caram ricos com Bitcoin? Será que quem manja muito de Bitcoin? A Monja Coin. Essa não é do show, né? Não, não. Essa eu inventei agora. Essa é pra esquentar. Essa é pra esquentar. Essa é pra esquentar a plateia. Porque eu faço uma propaganda boa do show. O cara chega com essa. Vai, meu. Monja Bitcoin. Foi só pra esquentar. Muito bem. Então, a galera que tá ligada aí em Bitcoin... Cruel a maneira. A maneira como é. Você trouxe o vídeo de quê? Trouxe vários vídeos sobre comida. Bem, assim, chocantes. A tarde. Olha lá. Isso aí é o quê? Isso aí, gente... Eu não sei o nome em português. É intestino do animal. Sim. Miúdos. Isso, exatamente. São os miúdos. Os cubanos estão tirando isso do lixo. Separando pra comer. É que lá tem dois dinheiros, né? Ainda tem dois dinheiros. Não, se for de brasil, o peso. Ah, o peso. O peso da carne. Lá tem dois dinheiros ainda? Tem dois dinheiros? Tiraram o CUC. Agora é moneda nacional. Tiraram o quê? E dolar americano. O CUC? Não, tinha um dinheiro. Dois dinheiros. Pra turista. Turista é dólar, né? Ah, eu quero saber. Eu quero saber, obviamente, do Geraldo Luiz, que é nosso grande companheiro. Parece que ele pegou o Covid. Agora ele tá melhor. Você está melhor, meu querido Geraldo Luiz? Como é que está, Geraldo? Ah, minha lemeira. Daqui a pouco. Vou usar nós. Põe a música de tensão, por favor. Trilha, Reginaldo. Hoje, quem vive o drama sou eu. Geraldo Luiz, no próximo bloco. Vamos saber por onde anda a dengue, malária. Ela assumeira dos holofotes. Depois que o Covid tomou lugar na mídia, não se fala mais dela. Quer saber onde está? No próximo bloco. Balança, balança, Brasil. Balança. Desanimado. Vamos lá, Emiliano. Acho que o seu microfone tá desanimado. Sem trilha. Sem derrubar. Sem derrubar. Sem derrubar. Tem personagens que a trilha, ela ajuda. Tem personagens que sem trilha funciona. Serginho Malandro, vai lá. Ai, ai, ai. Serginho Malandro, meu. Serginho Malandro. Olha, vou dar meu coração hoje. Aí, ó. A trilha, a trilha. Não adianta a trilha animada. Não dá, né? Geraldo Luiz. Daqui a pouco. O drama do anão. A drama do anão. Anão Zezinho. Você estava triste. Covid, pegou seu pulmãozinho. Tem a tosse do anão? Anãozinho Zezinho. Um forte abraço. Próximo bloco, você vai ver. Brincando com o anão, né? Brincando com o coraçãozinho. Fala, passou a vida toda brincando, zoando, arremessando. Não, não. Seria o mião. Seria o mião. Seria o mião. Pedalado, Robinho. Pedala, Robinho. Eram os melhores cachês do Brasil. Sério? 150. 150. 150, você sabe, Raul? A hora, lembra? 150 a hora. É externa. Porque ele que dá pra gente. Porque a gente não tem controle. Beleza. E esse aqui é o problema. A gente acha que tem controle, mas a gente não tem no controle. Então, eu só agradeço. Por exemplo, a Mendi Gata, o que eu lembro. Tão linda que ela é. Eu lembro quando eu vejo a Mendi Gata, eu falo, eu lembro do teu pai. Quem também foi tratado pela doutora Ludmila. Eu falo, nosso querido Geraldo Luiz. Geraldo Luiz. Teve musiquinha pra você também? Trilha de Geraldo Luiz. Ah, pelo amor de Deus. Melimeira. Triste. Uma trilha triste. Próximo bloco. O anel. Sim. Vou falar comigo mesmo e revelar todo o drama que eu passei quando peguei corrente. Eu vou me emocionar muito. Ah, é você com você mesmo? Eu comigo mesmo. Alta homenagem. Alta homenagem. Quero aproveitar e agradecer a doutora Ludmila. Ela não tocou música pra mim. Mas o meu quarto foi uma festa só. teve anão, teve galo, todos de máscara, só não entrou o cara vestido de morte, ganhou um pouco demais. Até mesmo pra mim. Balança, Brasil. Balança. Geraldo triste. Geraldo muito emocionado. Ah, minha Limeira. Um beijo pra minha Limeira. Mamãezinha. Ontem, Gretchen vai estar aqui, senhoras e senhores. Putz, agradeço. Sim, era o meu marido, o Esdras de Souza. E ela vai mostrar a música que ela fez em parceria com ele e falar sobre o relacionamento na pandemia. É o seguinte, eu quero saber de Léo Dias agora das novidades de Gretchen, meu querido Léo. Olha só, Emílio, a Anitta, quer dizer, a Gretchen, casou de novo, mas isso não é novidade. Exatamente, querido. O marido da Gretchen é igual todos os ministros do Bolsonaro. Troca toda hora. Muito bem. O marido, Bão. Brincadeira, brincadeira, Gretchen. Temos juntos. Tá a Kalina aqui. Oi, entendeu, Bão? Imitações de um parágrafo. Teremos a presença do doutor Borzino. Ah, saudades, doutor Borzino. Ele chegou. E você tá lá no doutor Borzino? Quem deu lá? Doutor Borzino. Olha lá, a gracinha quem faz é ele. Não, mas ele adora, ele gosta. Eu gosto do doutor Borzino. Ele gosta, ele porque ele me ama, né? Sim. No Instagram, sim, né? A grande diferença da cultura oriental pro ocidental é o seguinte. Não vem não, gordão. Não queira fazer gracinha, não. Fazer piadinha em hora errada. Piadinha. Gente, vai fazer oito anos no meio de abril. O bom é que assim, eu já resolvi tantas vidas aqui, eu já ajudei tantas pessoas. E eu acho que esse é o diferencial de ir num outro programa de TV. O pastor Hendricks, eu esqueci o primeiro nome dele. Jimmy. Jimmy Hendricks. Muito bem. Amanhã, amanhã, Samidana, que nunca erra os números com o nosso querido Big Brother Brasil. Vamos às notícias? Vamos, vamos às notícias. Bom, a semana. É a venda de abertura do Cora Televisão. Na verdade, quem está tomando as decisões dessa pandemia, em geral, não está sofrendo as consequências econômicas das suas decisões. Ô, Marcelo, você... Sim, mas e aí? Isso. E aí? E aí? Discurso é bonito. Já já até perguntou pra mim. Discurso é bonito. E aí? Eu vou tentar argumentar menos, que da outra vez eu sei que falei bastante. Ah, sim. E aí? Ah? Vai lá, loirão. Mas é... Deixa eu perguntar um negócio pra você. Isso. Você entrou lá. Agora vamos falar com ele, com o Bolsonaro Gordão, pra que explique pra gente como está sendo essa troca nos ministérios, meu querido Bolsonaro Gordão. Olha só, esse negócio não tem história de troca-troca não, viu, Emílio? Daqui só sai. E no caso, os ministros aí, tá ok? Você não reforma a sua casa de vez em quando? Você não faz uma reforma? Então, eu tô na reforma também, mas ministerial, é a nova fase. Eu tô mais centrado, eu tô mais centrão. A gente vai adaptando. Já que a gente não consegue dar uma queda aí no número da Covid, vamos com queda de ministro, que é mais fácil. Cadê essa dia aí, com alguém? Olha o Calinão, Calinão aqui, ó. Calinão! É isso aí, tamo junto aí. Valeu, valeu, valeu. Muito sapeca. Ele é muito sapeca esse Bolsonaro. Ele brinca demais. É muito brincadeira. É só brincadeira. Brincadeira sadia com o Calinão. Calinão, Calinão. A chapa tênis do nosso querido Marinho está impossível. O MBL testou o nome de Danilo Gentili numa pesquisa e ele parece empatado com Luciano Huck. O Gentili será mesmo o nome da chapa? Eu quero saber agora de Danilo Gentili. O que você achou desse empate na pesquisa? Hein, meu querido Gentili? Ah, velho. Eu gostei da ideia. Se a Globo está oferecendo para o Luciano Huck entrar no lugar do Faustão, eu vou negociar com a SBT para entrar no lugar do Silvio. Só que o problema é que as velhas que assistem o Silvio vão se assustar com a minha cara inchada. Eu estou com a cara tão inchada que eu estou chamando ele de Diguinho. O Maurício, vai lá, meu. A cara inchada dele. É isso aí. É de noite, velho. Que bela imitação. Que bela imitação. Está engolindo. Morgado está voando, Morgado. Vamos às notícias? Vamos lá. Com o Calina? Não, não, não. Tem notícias boas? Com o Calina. Tem notícias boas? Com quem, Morgado? Com o Calinão! Está lá. Olha lá, ele está impossível, está voando o Inhonho Tarado. Ele vai lá, ele faz o Calinão, depois da três curtidas no Instagram, manda inbox. Eu nem estou comentando mais. Falou, se quiser fazer uma live. Eu não comento mais. Imagina o pessoal vem me cobrar. Só no WhatsApp. Se abrir o inbox do Instagram da Calina, você vai ver. Vai ver nada. A deselegância. Eu sou deselegante, Calina? Não. Chama para comer uma picanha. Os comentários dele têm mais curtidas que minhas próprias fotos. Eu achei sacanagem mesmo. Os caras gastaram dinheiro, se eu repararam. Outro dia, eu estava passando aqui, porra, restaurante antigo. Restaurante de 60 anos. O cara na calçada vendendo as cadeiras do restaurante. Aí dá uma dor. Aquilo me partiu o coração, cara. Não é complicado. Comprou alguma cadeira? Muito guerreiro. O comércio é complicado e tal. Também não comprou. A galera que faliu... O que você está tirando sarrinha aí, Gordão? Eu não comprei cadeira. Não comprou nenhuma cadeira? Eu não preciso de cadeira. Então, mas podia ajudar o cara. Porque eu não vi. Senão eu comprava. Estou precisando de quatro cadeiras em casa. A hora que você tomar o pau... Não é quatro cadeiras. A hora que você tomar o tourinho do marinho... Com carinha de burro. Sabe aquele sete a um? Eu estou precisando. Inclusive de persiana também. Eu vou pensar agora se eu vou passar ou não. Coloca aí só o trechinho. Pelo amor de Deus. Usa o feriado para refletir. Isso. Gordão voando, cheio de shows. Gostaria que o nosso querido Fausto Silva falasse sobre essa história de agora ter assinado com a banda de Faustão. Vamos lá. Alô, galera. Trilha. O problema da galera é que se o meu programa não tiver audiência, quem que vai chegar para dizer? Errou! Eita, grande Calinão, galera. Eita. Aniversariante do dia de ontem. É, meus parabéns. Tanto no pessoal quanto no profissional. Essa feira animando a galera no pânico e informando de manhã no Jornal da Manhã e à tarde. Essa faz tudo na banda, hein, galera? É ela aí. É a Patrícia, poeta da Fanflix. Eita! 7 e 37. Repita. Você meteu esse cabelo aí, você está uma... O Topete. Paulo Topete. É um sucesso. Só lembrando que esse final de semana eu estou lá em Curitiba, simpla.com.br. E também estarei... Não, imitando Faustão. Alô, galera. Não, não, Faustão não. Ratinho. Ratinho lendo. Ratinho lendo. Vai lá, a música do Ratinho. Muito bem. Eu tenho aqui em minhas mãos as datas de Rogério Morgado. É sexta, é sábado em Curitiba, no Paraná, simpla.com.br. E dia 23, domingo, em São Paulo, capital. Única apresentação, Teatro Gazeta. O quê? O que está escrito aqui, ô, Malacabada? Eu quero saber de Léo Dias, meu querido Léozinho. O que você achou, as suas impressões da final do Big Brother Brasil, Léo? Olha só, a Anitta... Não, quer dizer, a Anitta não estava lá. A Juliette ganhou. A Carol Kocá lançou um single, né? É só um single porque só ela vai ouvir. Valeu, Emílio. Eu estou ao dia saca hoje. Tá. Gordão do Jim. Gordão do Jim 5 da manhã. De leve. O personagem. De leve. Essa personagem não é muito boa, essa imitação. Tá cansado. Gordão do Ratinho. Põe o Ratinho pra deixar ele cansar. Até morrer. Matando o imitador. Muito bem. Tudo é louco. Hoje, Vitor Alta com a gente. E os shows, Ratinho? Shows. Shows de Rogério Morgado. Esgotado em Curitiba. Já está esgotado. A sexta-feira está esgotada. Sábado só tem uma mesa. E agora, em São Paulo, dia 23, no Beato Carreta. Show solo. Rogério Morgado. Compra no silva.com.br. Vamos ver. Muito bem. Muito bem. É muito animado. Atenção, já está esgotado. Sexta-feira esgotado e só tem uma mesa.